Fala aí galera, serviço sinalizado, instalação de janela de blindex, bidriconou um metro por um e cinquenta, vou subir lá em cima para mostrar melhor para vocês, está aqui a janela, sem folga, sem nenhuma folga, funcionando perfeitamente, ao fechar, fecha bem macio, sem folga, foi feito essa porta aqui, essa porta pivotante, vidro encolou jateado, entrada para o quarto, vou fazer um teste aqui para vocês verem, pedreiro, tem como ficar bem próximo à porta? Então, quanto mais próximo da porta, dá para ver mais ou menos, chega mais perto da porta, isso, agora afasta um pouco, uns trinta centímetros, afasta agora, aí, já dificulta um pouco a visão, agora, distancia um metro agora, aí, distanciou um metro, já não dá para ver a pessoa, fica parada aí, nesse mesmo local aí, vou abrir aqui para vocês verem, a distância que ele está, aí, então, o segredo do vidro jateado é o seguinte, quanto mais próximo da porta, mais visibilidade dá para ver a pessoa, quanto mais distante, vai dificultando a visualização da pessoa que está lá dentro, então, se fosse um caso de banheiro, então, eu indicaria fazer um vidro pintado, porque o vidro pintado, ele não, não dá para ver do outro lado, e o vidro jateado já dá, tá ok, galera? Então, uma explicação aí para vocês, o vidro encolou jateado, aí, foi feita o, volta a janela aqui, foi em folga, e, por último, o baixo colhante aqui do banheiro, futuramente vai, vai fazer um box aqui, talvez vai ter uma porta vidro, jateado aqui no quarto, quando é no quarto, é tranquilo, tem uma porta vidro jateado, agora, quando é, é ali, entre, uma sala, e o banheiro, logo uma entrada de banheiro, não fica legal, não, aqui, o baixo colhante, o baixo colhante, ele, tem que bater para poder trancar, pode deixar bater, que o vidro, não estoura, é isso aí, galera, pedreiro profissional, top, fez um embolso aqui, lisinho aqui, embolso lisinho, ficou muito bom, parece que está emmaçado o embolso dele, ficou muito bom o serviço dele, está de parabéns, deixou as medidas aí certinhas, é isso aí, serviço finalizado, mais informação, meu telefone, 975184277, falar com o Thiago, olha tudo o trabalho, valeu galera, nada. E aí Vamos lá.